Porque agora, agora aqui no balanço, a presença do vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filiperi. Governador, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Governador, eu estou bem como tratador, não estou não? Sou vice-presidente prestando atenção ali na reportagem e tal. É verdade. Tranquilo, não é? Leva a gente, leva a gente. Se não der certo aqui, posso ir para lá, né, governador? Sem dúvida nenhuma. A visita foi hoje, hein? Não, foi semana passada que eu visitei, preparamos a reportagem. E daqui a pouquinho o senhor vai ver aí, eu estou alimentando um animal na boca. Eu não vou contar qual, mas eu alimentei na boca. Não, atenção que você prestava lá, porque você que estava aprendendo. Queria entender. Legal, governador, bom receber o senhor aqui no nosso balanço geral. E eu quero começar conversando com o senhor sobre o transporte público do Distrito Federal. Esse transporte horroroso, não tem como a gente definir de outra maneira, mas que agora, aos poucos, a gente percebe com a atitude do governo, principalmente agora com essa intervenção no Grupo Amaral, o recado de que isso precisa melhorar. Não teve jeito, né, governador? Teve que realmente intervir no Grupo Amaral. Sem dúvida. Daí seria a última, última ação que o governo gostaria de fazer. O governo nunca pretendeu fazer uma ação forte como essa. Agora, o grande problema do transporte, você acabou de falar, na verdade o sistema de transporte não existe em Brasília. Brasília é uma cidade que a gente, culturalmente, a gente usa o nosso veículo, cada um tem o seu veículo, todo mundo evita depender do transporte público. Com razão. Porque o governo nem pode, e nem podemos iniciar uma campanha de utilização do transporte público, porque esse não existe. Seria uma loucura. Então tudo isso aí leva tempo. Tem que mudar, culturalmente, mudar o nosso pensamento, a nossa forma, agora o governo tem que fazer a primeira parte dele. E é isso que a gente busca nessa luta. Você vê que esse problema do transporte há 52 anos que se fala disso, né? Nos últimos 30, 40 anos, se agravando a situação, se agravando a situação, mas em momento nenhum, nenhum governo chegou ao ponto que nós chegamos, de fazer efetivamente uma licitação que diga, todo mundo apostava que nós não faríamos essa licitação. Quando começamos, todo mundo apostava que nós não conseguiríamos fazer. São cinco bacias, né, governador? Duas já estão licitadas. E é interessante, como você falou, né, graças a Deus, começa já a pegar essa noção, né, bacias. Porque o sistema de transporte em Brasília, inclusive, era por frota, né, ou às vezes, em algum caso, por linha. Então isso daí não funciona, quer dizer, não há como você fazer, num sistema desse, a integração, que hoje o Brasil inteiro já faz. Quer dizer, o que nós queremos implantar hoje, o que nós estamos implantando, na verdade, porque já tem duas bacias contratadas, né, Duas, mais duas, agora já foram anunciados, classificados, para abrir o preço, se Deus quiser, nos próximos 15 dias. E uma última, que está na pendência de recurso. Então, você vê o seguinte, nós caminhamos muito. Se Deus quiser, se Deus quiser, em junho, já teremos a próxima, dia 30 de junho, que é a data, para a chegada dos primeiros 40% de todos os ônibus novos. Mas, mais do que ônibus novos, vai ser um novo sistema de transporte. São ônibus dotados de equipamento de supervisão, fiscal nenhum dá conta de ficar em cada ponto de ônibus. Checagem de horário. Ah, checagem de horário, mas tudo automático, tudo via computador, é um sonho. Não. No resto do mundo existe. Comandador, se der tudo certo com essa questão jurídica também, porque às vezes existe um emperramento jurídico de empresa que se sente, né, com o dever também de participar e tal, e entra com recurso. Quando que nós teremos os ônibus novos já circulando, se tudo der certo? Nós entendemos. Tem mais duas bacias que nós devemos proclamar. Proclamamos os habilitados. Os habilitados é o seguinte, aquela primeira fase é que você classifica as empresas que poderão prestar esse serviço. Já tem mais duas. Então, tem duas contratadas, duas em escolha. Então, escolhido aquele núcleo de empresa, se abre a proposta do preço. Aqui ofereceu o melhor preço, né, para transportar as pessoas, a gente contrata. Então, nós já estamos em contratação das quatro primeiras. A quinta e última é o que houve justamente. Um recurso desse, ora, ao todo, Henrique, foram 131 ações. Em um ano e 15 dias, aproximadamente, que nós lutamos somente com o edital para cá, porque demorou dois anos e pouco para a gente montar isso, foram 131 ações, ou na Justiça, ou no Tribunal de Contas, ou administrativas, que cada dia tentavam parar a licitação. Foi uma luta muito grande. Agora, se nós ganhamos as 131 licitações, uma certa coisa indica. Ah, desculpa. 31 ações, recursos, etc. Alguma coisa está indicando. Não houve falha, erro, na nossa licitação e no nosso edital. Quer dizer, no nosso projeto. Senão, não teríamos conseguido sobreviver. Sem dúvida. Está seguindo, né? Governador, por falar em seguir, tem o Expresso DF. Como é que está essa obra? Olha, a gente falava sobre transporte público. Se eu permitir, eu vou dar um passinho para trás para poder chegar no Expresso DF. É importante que a gente tenha a seguinte consciência. É inquestionável isso, eu já concordei. Não posso nem entender isso aí como crítica ao nosso governo, mas, sobretudo, acho que é uma determinação muito grande, uma vontade do nosso governo, do governo Agnello, da minha participação com o vice-governador, em mudar o sistema de transporte. Então, o sistema de transporte é um todo. São vários modos de transporte, porque chamam vários modais. É o metrô, é o VLT, é o BRT, né? Que é esse sistema do Expresso DF, que chama-se hoje Expresso DF. Os ônibus convencionais. Então, isso daí tudo é um conjunto. E outra coisa, se não existe uma vara mágica para você dar um passe de mágico, olha, amanhã, a partir de amanhã, todo mundo acorda, né? E vai ter um novo sistema, até porque ele não sabe que linha vai pegar, não sabe onde vai ser o ponto. Não. É um processo. Daí se faz uma transição, né? Transição em todos os aspectos. Desde o aspecto da integração tarifária, desde o aspecto do, falei, não um ônibus novo, mas um ônibus, um sistema novo, dotado de sistemas de supervisão, tudo gerido por computador. E nisso daí, houve uma série de ações que ajudam a contemporizar esse negócio. Fazer essa mudança que nós precisamos com o tempo. O que é essa mudança? Por exemplo, nós implantamos o transporte executivo para o aeroporto. Executivo para o aeroporto são, hoje, já, o balanço de mais de um mês atrás. Já estava transportando 16 mil viagens por mês. Ora, são 16 mil viagens a menos que se faz por mês ao aeroporto. Isso é uma contribuição fantástica. Já armadou 16 mil carros indo e vindo por mês ao aeroporto. Então, hoje, nós já transportamos 16 mil passageiros. Portanto, economizamos já 16 mil viagens. Viemos com a implantação do transporte executivo do sudoeste. Extremamente muito bem recebido, elogiado e tal. E já passamos de 300 passageiros dia. Vamos chegar a mil passageiros dia em um curto espaço de tempo. Ou seja, nós estamos falando em 30 mil viagens de carro no eixo sudoeste, esplanada dos ministérios, que é a linha que faz, certo? Por mês. Então, é que você começa a somar isso, olha, 1% aqui, 2% ali, 3% ali. Essa soma que começa a mudar o sistema de transporte. Exemplo, a faixa exclusiva dos ônibus, que já adotamos em cinco corredores. É importante a gente entender o seguinte, na linha que menos reagiu, Henrique, na que menos reagiu, aumentou 7% de passageiros. E na que melhor respondeu, 12%. Então, é interessante, mas muito interessante, porque... São várias ações, né? São várias ações que, aos pouquinhos, quem anda de ônibus, quem usa o transporte, vai percebendo. Não só aquele que anda de ônibus, mas todos nós que usamos as pistas de Brasília, no nosso trânsito, para desafogar um pouquinho a ida e vinda do trabalho e etc. Sem dúvida, você falava do BRT. Isso. Do Expresso DF. O que é o Expresso DF, então? Agora, é importante. É mais uma ação, certo? Essa ação, ela está atendendo, nesse momento, o Gama e Santa Maria. É uma linha que forma quase um X. Sai da Santa Maria, sai do Gama, vem, se juntam durante o percurso, e depois abre para o atual terminal da Asa Sul, que fica ali atrás do setor policial sul, e outro braço vem para a estação rodoviária, antiga estação rodoviária. Forma um X. O que representa isso? Henrique, daí vamos representar 42 quilômetros de pistas especiais em concreto. Na verdade, 35 em concreto. O resto já pega uma parte do eixo rodoviário. 35 quilômetros de pistas novas em concreto, que em 15 estações, aproximadamente, não é mais ponto de ônibus. Vai ser estação de embarque e desembarque, certo? De um sistema articulado, de um ônibus articulado, de entrada rápida e saída, porque o pessoal que for entrar no ônibus já pagou o bilhete ali fora, porque por isso que não é mais ponto. É muito mais conforto, mais rapidez. São ônibus dotados de ar, como são linhas longas, dotados de ar-condicionado, né? E o tempo de... Tecnicamente, o cálculo é de 1h40 que se leva hoje, do Gama para o centro do plano piloto, de Santa Maria para o centro do plano piloto. Nós vamos passar a vencer com toda tranquilidade, tecnicamente comprovado em... Tchau, tchau, tchau.